E aí galera, beleza? Não? Ah, mas vai melhorar. É o seguinte senhores, estamos aqui no Killing Floor, e vou tentar passar o modo suicida, cara, esse modo é muito tenso, estou como um Berserker, quase nível 25, e a minha intenção é essa, subir de nível, né? Vamos lá. Eu tenho algumas armas aqui. A gente cai daqui de cima, mano, cacho de perna, a opção da bosta. Corrada! Você sentiu seus membros, mas há bastante restante. Eu vou lançar o Gordão! Eu vou lançar o Gordão! Eu vou lançar o Gordão! É hora de fazer esses grandes bens! Corrada! Oh, é nova Kaipura aqui mano! Trocad com isso! Opa! Olha lá, olha. Olha o Puta aqui! Vamo! Não! O que é isso? O que é isso? O legal é que tudo aqui é do lado, e aqui ó, miniatura do objeto. Coloque os controles de trading e upgrade sua equipa. Estamos quase fora do tempo, faça suas escolhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê esse Zed com ela? Acho que eu não alcanço esses aqui não, né? Vamos lá. 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 A boca porra, é chato. Você não é tão difícil. A boca porra, é chato. 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 Eu vou morrer. Eu vou morrer. A boca porra, é chato. 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 As pessoas, os inimigos estão no escopo E o que cai? Que doideira! Nem tem como jogar a granada em cima Que doideira, rapaz Os inimigos estão no escopo Volvido, meu amigo Tem um ammo aqui Outro Tudo está aqui Mas vamos chegar Ah Ah O que é que você acha que vai? Filho de uma... Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Opa, acho que é que por último. Opa, opa! 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 Caralho! Opa! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí